E aí, quem vai querer camisa Robolivre? Vamos abrir agora nosso último dia. Começando agora, cadê? Vamos chegar aí, galera. Que campus rápida, né, cara? Já estamos no terceiro dia. Todo mundo acordando aí, meio baleado. Como é que foi a noite aí, cara? Muito campeonato. Rolou de volta para o futuro. Um, dois, três, quatro. Show, show. Muito pica-pau, não? E aí, galera? Nós estamos abrindo agora o último dia de atividades aqui do Robolivre no Galileu. Nós temos essa atividade agora às 10 horas da manhã, que eu vou apresentar agora em pouco. Às 5 horas da tarde, a gente fecha o cenário Galileu com uma mesa muito interessante, discutindo o uso de tecnologia na educação, com uns caras bem foda. Tem cara técnico, tem cara que desenvolve pesquisa foda na mesa, tem cara bom de educação e cara bom também de empreendedorismo. Então, não percam essa atividade que vai ser bem legal, cara. Bem massa. E como é que está aí, galera? Quem já postou ideia de robô? Hoje a gente vai fechar o concurso ideia de robô. Quem já postou lá? Pô, a galera está dormindo aí, cara. Pô. 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 Pô, vamos assistir a palestra de robótica aqui, galera. Bom, o assunto agora é meta-reciclagem. Estamos aqui com a galera massa, porque ninguém melhor para falar de meta-reciclagem, que é a galera do Centro de Reciclagem de Computadores, do Marista, do Recife. O que é meta-reciclagem? A gente fala, pô, o que tem ecologia a ver com robótica? Não. Meta-reciclagem é uma ciência muito grande. A gente está aqui com ninguém mais do que Isaac para falar para a gente sobre isso. Estão aqui assinando os termos aqui, de Marcos Egito, um grande educador. E eles vão mostrar como que se muda a educação no Brasil com a meta-reciclagem, com a robótica, e misturando robótica, meta-reciclagem, misturando esse monte de coisa que no fundo é uma só. Enquanto eles estão terminando de assinar ali, eu vou continuar uma conversinha com vocês aí, porque eu falei que tinha até camiseta, né? Oi? www.robolivre.org Você vai em conteúdos, criar conteúdo. Aí você põe lá a sua ideia e... Aliás, vai no conteúdo para ser mais rápido. Você vai no conteúdo e escreve aí, ideia de robô CP Recife 2. Você põe CP Recife 2 e já aparece na lista. Aí você vai abrir o conteúdo e escreve um comentário lá com a sua ideia. Todos os comentários vão ser avaliados. Eu acho que antes dessa mesa das 5 horas da tarde, a gente vai anunciar aí... O vencedor vai ganhar uma camisa do robô livre e uma plaquinha de eduíno, a ideia de robô. E o que mais? A gente tem o Traga Seu Robô... Leve Seu Robô para Campus Recife 2. Esse concurso está bem concorrido. A gente vai ter o resultado dele no final. A premiação também é bem legal. É um concurso aqui da Campus. E, então, eu vou abrir aqui esse espaço. Agora a gente vai ter quem entende de meta reciclagem falando com a gente. Quem faz isso. Quem faz educação. Quem faz transformação social. Vou agradecer ao Domingos Sábio que está ali também. E deve também participar aqui com a gente. E agora a palavra é toda de vocês. Sem contar agora que Egito, também a Robô Livre, Egito é o meu parceiro de luta desde o comecinho de... Foi em 2010 que a gente começou, né? No primeiro ano do Robô Livre. No primeiro ano do Robô Livre, Egito está do meu lado, ajudando. Ele fez esse link com o CRC Marista. E é lá que a gente está fazendo um trabalho fantástico. O Centro de Reciclagem de Computadores do Marista tem um centro de desenvolvimento colaborativo Robô Livre, gerido por Marcos Egito, no qual o Wilson está ali também, faz parte. Tem uma galera aqui. E é onde a gente desenvolve robôs e também leva essa história aí para outras escolas. Então, Marcos também é meu parceiro do Robô Livre, também é do CRC Marista. E a tua palavra, cara. Bom dia. Bom, vou passar a palavra para o Isaac. Para o Isaac começar falando um pouco o que é meta-reciclagem. E aí a gente vai trocando ideias sobre o que é educação, tecnologia e robótica livre. E aí, assim, vocês ficam à vontade, tá? Para a hora que vocês quiserem perguntar, fazer interferência, crítica, sei lá o que. Levanta a mão, a gente para. Essa história de pergunta no final fica para depois. A gente vai fazer... A ideia é fazer uma conversa. Pode até chegar mais para perto. Para a gente ir trocando ideias e ver no que a gente pode trocar com vocês. E no que vocês podem trocar com a gente. Então, eu vou passar aqui para o Isaac. Bom dia. Então, Marcos falou bem aí. A ideia é fazer uma conversa. Quem quiser vir mais para frente, até para a gente escutar melhor. Meu nome é Isaac. Sou estudante de ciências sociais. Trabalho no Centro de Reacondicionamento de Computadores do Recife, como técnico de inclusão digital. Faço parte de duas redes. A rede P.E.Livre, que eu vou falar um pouquinho depois. E a rede Meta Reciclagem. Alguém já ouviu falar sobre Meta Reciclagem? Levanta a mão. Então, Meta Reciclagem é um nome que está um pouco comum aí, que vem lá de 2001. É um coletivo que é formado em redes. Eles se autodenominam uma rede autogestionária e não tem sede fixa assim. Ela existe em todo lugar. E, às vezes, é uma zona autônoma temporária. E o legal dessa rede é que ela não tem uma história firmada. Existem histórias. E aí, uma dessas histórias, a que eu acredito, é que em 2001, alguns malucos aí, estudantes, até vagabundos mesmo, resolveram entender um pouco de tecnologia e resolveram desconstruir essa tecnologia. Pegar o computador, desmontar o computador. E aí, eles acreditavam que você, desconstruindo essa tecnologia, você começaria a entender o computador. E aí, você teria acesso a como ele é feito e começaria a se auto-questionar sobre o funcionamento daquilo ali. Aí, eles resolveram que aquilo ali poderia ajudar na transformação social das pessoas. Então, aí essa galera se juntou, começou a fazer oficinas. O negócio foi crescendo. Eles tinham um grupo chamado Grupo Metáfora. E aí, eles fizeram uma parceria com a ONG lá de São Paulo, chamado Acessa Cidadão, se eu não me engano. E aí, a Meta Reciclagem veio daí, do Grupo Metáfora, e foi crescendo, crescendo. Pessoas de outros lugares começaram a chegar junto. E aí, as oficinas foram crescendo e ficou uma coisa fora de São Paulo. Foi para o Rio, foi para Minas, veio para cá, para Pernambuco. Eu estou na rede desde 2010, na época eu trabalhava numa ONG, que a gente fazia reciclagem de computador. A gente pegava computadores doados por organizações governamentais, dava um trato no computador e doava para entidades que trabalham com o público pobre. E aí, eu entrei na lista de discussão deles e fui procurar saber, sei lá, que distribuição Linux roda melhor, onde é que eu acho tal peça e tudo mais. Aí, eu entrei na rede e não saí mais. Esse aqui é o site do coletivo. Aí, tem aí, é auto-explicativo e tem essa imagem aqui que eu acho bem legal. Deixa eu aumentar aqui. Que a gente chama de fluxo. E aí, tem recicle, produtos, métodos, expressões, tudo é reciclável. Compartilhe o conhecimento gerado, permita a replicação livre. Apropie-se, ocupe, replique e reinvente. Continue reciclando sem parar. A galera descobriu que não necessariamente a gente pode reciclar computador. A gente pode reciclar também mentes, métodos, pensamentos também. No caso aí, tudo é reciclável. E aí, quando eu cheguei no CRC, isso no final de 2010, aliás, no final de 2011, eu conheci Marcos. E aí, eu descobri que tinha uma pessoa aqui em Recife que já fazia metaciclagem há muito tempo. E aí, eu apresentei a rede a ele. Ele entrou e nunca mais saiu. Aí, desde lá, a gente vem fazendo o trabalho em conjunto, inclusive, com a galera do Robô Livre. E por aí por fora. E aí, fala um pouquinho mais. 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 ...que nasceu na França, hoje tem no mundo todo, e trabalhei durante muito tempo lá, porque sempre pensei na causa de ajudar os outros, né? E aí depois, saindo de lá, passei um tempo, foi quando eu resolvi ir para a vida, eu disse, não, vou ser normal, vou trabalhar no emprego fixo, e aí vou ganhar meu salário, ter minha casinha e pronto. Aí vai e vem, caiu lá no Pro Criança, porque tinha um telecentro lá que estava meio capemba, e a gente precisava levantar o telecentro. Eu já trabalhava com a Fundação Banco do Brasil na questão da manutenção de kits telecentro, né? Que é o Banco do Brasil doava alguns telecentros. Aí escutei um burburio na rede que eu participava, na rede de software livre, que estava se montando um CRC. Que já era tão falado aqui. Aí fui um dia procurar onde é o CRC, e disseram, ah, é lá no Marista. Eu conheci a Marista, porque também já fui de Igreja Católica. Aí fui e o resultado, cheguei no CRC Marista, saindo do Pro Criança, e estou lá, né, desde o finalzinho de 2009 até agora. Então já tinha esse trânsito entre software livre, trabalho social, educação, mas nunca tinha me visto enquanto um educador mesmo em sala de aula. Sempre me via o cara mais técnico lá, mexendo com código, programando em C, usando Python, e essas coisas assim. Dentro da rede de software livre, eu conheci o movimento Estúdio Livre, que lá dentro tem a robótica livre, tá? Que é isso que a gente trabalha, que foi por onde eu conheci o Henrique, por onde eu também conheci o Danilo, que é um cara também que idealizou essa coisa, né, o Danilo César. E assim, então, quando foi, a gente começou lá, trabalhei lá no CRC, fui lá pra cá, acabei caindo dentro da sala de aula, e aí fui e falava de Shell, Shell Script, Linux, essas coisas assim. E lá se comentava muito de fazer robótica, né? Até chegou aí, a gente chegou aí em Brasília, pra ver como funcionava lá o trabalho dele com kit Lego, né, que eles, em Brasília, tem um centro marista que trabalha com kits Lego. E aí a gente foi lá de lá, dar uma sacada, o negócio não rolou, eu sei que conversa vai, conversa vem, pra não enrolar muito. A gente acabou trazendo pra lá uma oficina de robótica livre, que até então eu já falava, né, mas assim, quando o diretor, né, o Sábio foi lá em Porto Alegre, conheceu a coisa, aí talvez juntou o que eu falei com o que ele viu lá e trouxe a ideia. A gente fez uma semana de robótica livre, e daí então a gente começou isso. E aí vocês se perguntam, o que é robótica livre? Qual a diferença da robótica livre pra robótica que a gente tem por aí? A robótica livre é aquela robótica que o tiozinho já faz em casa. O cara tem lá um portão, que toda vez alguém passa e deixa o portão aberto. Aí o tiozinho pega uma borrachinha de câmara de ar, de bicicleta, corta a borrachinha e bota ela lá. Quando você puxa o portão, ela puxa de volta. Isso aí é robótica. A gente acha que pra fazer robótica tem que ter eletrônica no meio, não necessariamente nessa ordem. A pirralhada já brincando, já vai lá montando seus bonequinhos com garrafa pet, com suas coisas, e aí tá fazendo robótica. Existe até um conceito dentro da meta reciclagem, que é a gambiologia, que até eu brinco muito com esse exemplo. assim, não sei se aqui vocês já usaram um bombril na antena da televisão. E aí pra que serve o bombril ali? Pra arear a imagem, né? Porque a imagem tá vindo com chuvisco, você bota o bombril, ela passou, areou e vai a imagem limpa. Isso aí é robótica livre, isso é meta reciclagem, isso é gambiologia. Tá? E detalhe, o brasileiro, e de forma especial nordestino, tem essa coisa da invencionice. De criar, de recriar, ele tá sempre refazendo. E é o que hoje falta, dentro das nossas salas de aula. Tá? Ontem eu tava lá na Joaquim Nabuco, dando aula de Shell Script, porque eu vi lá um projeto lá, Capacita, eu fui lá falar de software livre. E aí o cara me disse, tu é professor da Joaquim Nabuco? Eu disse, não, eu sou estudante da Joaquim Nabuco. Aí ele disse, mas tu é de que área? A ciência da computação? Eu disse, não, eu fiz três períodos de sistema, larguei e fui fazer pedagogia. Hoje eu estudo pedagogia. Né? Ele disse, poxa cara, se os professores, pelo menos, fossem tão práticos assim como a gente foi, a gente teve mais ou menos de aula. E a gente fez o que? Mão na massa. Vamos lá abrir os terminais, lá era máquina emulada, né? Deu um pouquinho de pau, mas deu pra fazer alguma coisa. Então, hoje no CRC, a gente tem uma sala de robótica livre, que é a sala que eu tô à frente. E o que é que a gente faz lá? A gente desmistifica a tecnologia. Chega lá, eu tenho, na sala eu tenho pessoas de 12 a 41 anos de idade. Então dá pra transitar nesse universo, aonde eu vou ter o multiplicador. Eu pego lá o tiozinho que tem 41, que sabe alguma coisa de vida e o menino que tem um bocado de energia, de 12. Então esse menino dá energia pro tiozinho e o tiozinho troca ideia de vida com ele. Tá? E no meio a gente vai fazendo robótica. No meio a gente vai pegando sucata de computador, transformando em artefato robótico. A gente vai fazendo outras coisas, artefatos que são do tipo assim. A gente tá lá desenvolvendo um sismógrafo livre. Qual é a ideia? Você fazer um medidor de abalo, mas que não tenha toda aquela parafernália toda. E o que é que a gente tá usando? Uma bobinazinha de HD, você abre lá o HD, pega aquela bobinazinha, plugou aquilo lá no Arduino, o Arduino gera uma corrente, recebe a corrente que tá sendo gerada. E com isso a gente tá jogando pro All Process, que é um programinha que vai pegar os dados do Arduino e transformar em gráfico. Então eu tenho um medidor de abalo, tá? E que outras pessoas podem replicar. Tem outros projetos tais quais, assim, um sensor de cores. É um sensorzinho de luz, um LDR, um LED, que a gente pegou na sucata mesmo, que quando você reflete, né? Se eu reflito aqui no branco, o reflexo que vem é maior. Se eu reflito no preto, é menor. Então, assim, com isso, a ideia é que a gente possa vir ter um sensor de cores pra cego. E o cego possa vir a enxergar, tipo, que cor é esse palco? Ele aponta o sensor e de repente o MP3 fala lá verde, tá? Ele aponta pra cadeira branco. E detalhe, o que é que eu tô gastando pra fazer isso? O estanho, que é o que a gente tem que comprar, até agora a gente não recicla estanho ainda, né? A energia, que a gente também tá tentando lá, a gente tá com a ideia lá de revolução energética. E, assim, o espaço, algumas coisas, mas a maioria das peças, de tudo que a gente usa, vem da sucata. Tá? Então, assim, motor de passo, LED, algumas placas, capacitores, resistores. E, com isso, eu não vou fomentar a indústria, tá pegando mais matéria-prima, tá criando mais, mais equipamento, mais componentes eletroeletrônico, e pra jogar isso depois no lixo. Eu trabalho, aí, assim, ela é interdisciplinar, porque eu trabalho lá, história, ontem mesmo, porque a turma que eu tenho, né, são cinco turmas, eu tenho uma turma na quarta e na sexta, na terça e na quinta. E uma turma na segunda-feira, né, que são os multiplicadores, como a gente chama. Inclusive o Wilson, hoje, assim, se Egito morrer aí num acidente, ou alguma coisa acontecer, né, sendo bem dramático, o Wilson assume a sala. ele tem capacidade pra isso. Exatamente. E aí, assim, então eu tenho uma turma da quarta e da sexta, que ela tá naquele período que o feromônio tá bem ativo, né, então a pegação tá rolando. Aí, das minhas, das minhas três horas de aula, uma hora eu destinei pra falar de doença sexualmente transmissível, dessa questão da afetividade e da sexualidade, porque eu não acredito que precisa a minha coordenadora pedagógica, nem minha assistente social, vim falar disso, já que eu sou educador e eu posso falar sobre isso. E o meu papo com eles vai ser mais reto, como a gente fala, né. Então a gente fez isso, e isso a gente fez dentro da sala de robótica. Então, assim, a grosso modo, isso é um pouco do que eu faço. Recentemente, eu estive coordenando o GT de Educação de Robótica do Fisle, que é o software livre. A gente vai ver, vou até aproveitar, né, pra na campus, já pedir pro meu diretor, pra ver se consegue duas passagens, pra gente mandar os meninos lá pra Latino Air, que vai ser agora em outubro. Você deve estar no stream, viu? É, que vai ser lá, vai ser agora em outubro, né. Vamos ajudar com os parceiros aqui, eu já vou pedir a robótica. Porque acontece em outubro um evento chamado Latino Air, que é a conferência latino-americana de software livre, e, assim, lá também rola a robótica livre, lá também rola a palestra de redes, é um espaço como esse aqui, né, só que um pouco mais aberto, um pouco mais livre. E, assim, a gente também deve estar indo lá pra mostrar nossos projetos, a gente também vai estar promovendo agora, né, no dia 15 de agosto, a ExpoTech, que é o espaço lá da gente pra mostrar os artefatos que os meninos fazem, o que está sendo feito, porque a gente não só tem robótica, tá? É a nossa campus páreo, como está dizendo ali o sábio. É assim, a gente tem lá curso de webdesign, a gente tem curso de manutenção de micro, tem iniciação a novas tecnologias, tudo isso aí 0800. É interessante que ontem, eu também falava isso lá na Joaquim, o pessoal pergunta quanto paga. Não, não paga nada. Você paga a sua passagem, chega lá e faz o curso. Faz a inscriçãozinha e faz o curso. E, assim, a gente trabalha tudo isso lá dentro. Tá? Aí eu vou abrir agora pra que vocês possam perguntar e a gente vai trocando ideia. Fica aí à vontade, tá? De perguntar. Não sei se o Sábio quer falar. Sábio, vem pra cá pra mesa. Aí, agora sim. Você não falou um pouquinho? Essa mesa é a tua, rapaz. Gente, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu queria começar perguntando quem é aqui do Recife. Quem é do Recife, por favor, levanta a mãozinha que tá aí na, sabe, mora aqui no Recife. Quem conhece o CRC? Quem já foi lá? Henrico, companheiro foi. Eu não cheguei aí no CRC. Eu tive contato, eu trabalhava até o ano passado numa energia chamada ADE Brasil. E aí a gente tinha um projeto também, vivia com tecnologia e aí a gente queria pegar computadores, montar um laboratório com computadores. E aí a gente recebeu do Ponto Digital muito material. Na época, tava saindo, então era a primeira pessoa que mexia com tecnologia, tava saindo. aí você quer definir uma parceria com o CRC pra pegar os computadores, reciclar e montar um laboratório lá no Campo Grande. Pessoal. Beleza. Assim, muito rapidamente eu vou falar um pouquinho também de mim. Meu nome é Sávio França. Eu estou aqui no Recife há quatro anos, sou cearense, não só pelo aspecto humorista, mas sou cearense. E aí assim, quando eu tava ali nesse ambiente da Campus Party, eu lembrei da primeira Campus Party aqui no Brasil, eu tava lá, participei também de uma mesa como essa, e naquele momento, ali em 2007, 2008, salvo engano, eu fui convidado já pela experiência exitosa que a gente tinha em um programa de inclusão digital lá no Ceará, que estava sendo tocado com equipamentos recondicionados. e aí o programa Computadores para Inclusão do Governo Federal, que tem essa base de computadores recondicionados, existia uma crítica generalizada que os computadores não prestavam, que não existia nenhuma condição técnica do material de ainda funcionar. E a gente recebia esses computadores lá no Ceará, advindos de Porto Alegre, e a gente colocava essas máquinas pra funcionar e de fato a inclusão digital rolava. e a gente foi partilhar um pouquinho da caminhada, como se fazia isso. E aí a gente muitas vezes esquece que por trás de todo esse aparato de tecnologia, de infraestrutura, é preciso que a gente priorize as pessoas. As pessoas que estão envolvidas nos processos, elas que de fato precisam serem priorizadas. E desde então, desde aquele momento, a gente já tinha um pouco dessa visão. que mais importante do que toda essa infraestrutura são as pessoas que estão aqui. E aí nesse sentido, de lá pra cá, eu vim aqui pro Recife, e aí junto com um conjunto de pessoas que ultimamente aí devido a essa história da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, eu tô usando muita analogia de time. E digo que hoje eu tenho o melhor time do mundo. E o nosso time só não pode ser melhor, não pode ser o time campeão se eu não for bom. se o técnico não for suficientemente capaz de treinar ou de ser o coach daquela equipe. Então hoje eu me sinto um pouco com essa responsabilidade. O CRC hoje é um oásis dessa dimensão da tecnologia, das tecnologias sociais. Há muito tempo que nós já ultrapassamos a agenda tão somente da metareciclagem ou do recondicionamento de computadores. Existe um conjunto de outras ações que acontecem diariamente lá. E nesse sentido, assim, quando eu escuto falar de Campos Par e Recife, ah, muito legal, muito bacana, no ano passado também eu tava aqui vendo esse movimento, vendo essas coisas, mas assim, é um misto de alegria e também de inquietação. Não usaria a palavra preocupação. Eu usaria a dimensão de inquietação. E aí, porém, por um conjunto de situações que no dia a dia a gente percebe no continente, fazendo analogia que aqui talvez se transforme em uma tremenda ilha ou numa tremenda redoma. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, com essas coisas de autoinvestimentos que muitas vezes, e aí eu vejo aqui atrás, inclusive essa, sabe, esse, esse, esse rodapé de parceiros e a gente fica o tempo todo buscando, sabe, para além desses dois, três dias dessa grande festa, a possibilidade que esses parceiros também observem que existe um continente para além dessa ilha que aqui se forma, né, um continente de centenas de milhares de jovens, de centenas de milhares de adolescentes, de centenas de milhares de pessoas que não têm acesso. E aí esse olhar, essa reflexão, ela precisa ser feita em todos os movimentos do Campus Party. O Campus Party, ele começa e termina nesses dias, se for, que lamentável é, né, o que é que existe pré-Campus Party, o que é que existe depois do Campus Party, sabe, qual é o nível de compartilhamento de tudo que está acontecendo aqui, para a escola Maria Amália que fica lá em Casa Amarela. Qual é o nível de compartilhamento de tudo que está acontecendo aqui para a escola lá da Guabiraba. E aí eu digo que isso é importante, isso vale a pena, isso tem que ser feito, porque o mesmo parceiro que está investindo recursos aqui, também é responsável pela escola Maria Amália. Então os recursos precisam ser pensados nesse formato. E aí a nível de currículo, o Marcos fez uma fala maravilhosa que é isso aqui no... Eu estava até só, olha, a gente precisa laborar, laboratizar um pouco mais o nosso currículo das escolas municipais, das escolas estaduais, que a gente percebe muito isso, ah, essa estrutura de sala, sabe, com cadeira, com lousa, sabe, até que ponto isso ainda, sabe, hoje consegue atender ao nível de desenvolvimento das inteligências que as nossas crianças e adolescentes hoje, elas absorvem, elas absorvem pelo continente, pelo mundo, pela televisão, pelo celular. Então, assim, a gente precisa estar repensando essas coisas. E diga a vocês, diga, e a gente tem como provar, que, para surpresa de todos, não precisa nem de dinheiro novo. a gente consegue fazer essas coisas com os mesmos recursos que estão postos, né, mas, assim, talvez mudar o foco, mudar o foco do contrato, mudar o foco da atuação, mudar o foco do pensamento em, sabe, estar comprando estruturas de arquitetura fechada, onde a gente pode estar potencializando a dimensão da reciclagem, a dimensão do recondicionamento, a dimensão, sabe, inclusive, dessa história de desconstruir tecnologia para construir uma tecnologia melhor, inclusive mais humanizada. Então, nesse sentido, se vocês deixassem, eu coloquei aqui o primeiro ponto de uma notada que eu fiz aqui, mas é um pouco nesse sentido, sabe, vamos fazer reflexão na dimensão e aí, trazendo pensadores, não dá para fazer isso absolutamente no sentido dos fazeres, a gente tem que estar na dimensão do fazer, mas também se referendando, na dimensão de teoria, na dimensão de alguns referenciais, da academia e não esquecendo que, sabe, a rua também é uma academia, sabe, a comunidade também é uma academia, a comunidade também é um espaço de pura aprendizagem, de pura troca de experiência. Então, era nesse sentido que eu queria, sabe, dar algumas pinceladas e dizer que o CRC convidaria muito, sabe, desejaria muito para que todos que estão aqui, estão aqui por perto, estão em outros lugares, que fizessem esse Campus Party rolar durante todo o ano, sabe, vão lá para o CRC, procuram o Sávio, procuram o Marcos, procuram o Isaac, procuram as outras pessoas que estão lá, que nós temos centenas de milhares de jovens que são loucos para serem amigos de vocês, amigos de verdade, amigos reais e, sabe, vocês partilharem um pouco do que vocês hoje conquistaram de conhecimento para essa meninada. E eu não tenho dúvida que a nível de relações, de afeto, de aproximação, de toque, vocês vão ganhar muito com isso, né? Então, obrigado, e aí, a gente continua aqui a brincadeira séria. E aí, gente, vamos participar? Bom dia, meu nome é Biquelio Souza, eu tenho 17 anos e já participei de algumas competições por causa da robótica na escola. E esse ano, eu estou participando de um projeto que se chama Parlamento Jovem Brasileiro. E eu criei um projeto de lei que aplica a robótica educacional nas escolas a partir do Ensino Fundamental 1, que pode ser desde com kit ou com material eletrônico para ser reutilizado. E eu queria saber se, assim, todo mundo pode, se quiser, participar, pode ser voluntário. Tá. Vê, como eu falei aqui, assim, para fazer robótica, talvez a universidade vai dizer que o cara tem que saber mecatrônica, tem que ser o, desculpa a palavra, mas o foda em matemática, em física, nessas coisas todinhas. Para fazer robótica livre, a robótica que o CRC faz, que o robô livre faz, que, estou vendo ali o Samy, que o pessoal lá na Bahia também faz, e tudo mais, assim, para fazer essa robótica, é somente querer. E aí, algum pedagogo, algum amigo meu que se sente pedagogo, porque, assim, tem um diferencial, tem o pedagogo, aquele cara que fala de Frey, de Vigox, de não sei quem, de não sei quem, não sei quem, e que pouco faz pedagogia, porque pedagogo é um cientista, é um cientista de educação, é o cara que vai ver o formato como ele aprende, e tentar entender esse universo, e a partir daí, tentar trabalhar nisso. Aí, algum pedagogo desse, de fala, vai dizer assim, não, um menino de seis anos de idade, não pode pegar no ferro de solda, para dessoldar um componente eletrônico. Aí, Egito, que talvez não tenha muita base, que não é muito dessas teorias, apesar que ele lê esses caras, vai dizer, pode sim, porque eu, quando tinha seis anos de idade, eu fui saber, eu quero que tinha na tomada, levei um choque, medo e eu estou vivo contando a história, isso acontece, é normal, entendeu? Então assim, e aí, sobre essa questão de alguém estar lá apoiando, porque, como já dizia o próprio Vigox, então eu vou apoiar no que ele falou, para poder reforçar o que eu estou dizendo. O menino aprende com o meio. Se o menino tem um pai, que é um pai que pega no martelo, que faz isso, que faz aquilo outro, ele está aprendendo com o pai. Se ele tem o tio que está fazendo, ele está aprendendo com o tio. Então a gente vai sempre aprender com o meio, não somente o menino, mas até mesmo o próprio adulto. Vamos só observar o que acontece na campus. Estava na campus de São Paulo e a observação que eu fiz é a seguinte, toda noite, se um carinha gritar o de um lado, todo mundo vai gritar. Por que isso acontece? O que isso tem a ver com aprendizagem? Ninguém sabe por que está fazendo, mas é um efeito onda que vai ser feito. E que querendo ou não, vai ficar sendo marca como a marca da campus. É igual ontem conversando com Marta, ela dizia para mim, por que todo mundo que usa software livre tem barba, cabelo crescido, e é dessa forma. Então é aquela história da identidade. Você aprendeu com o meio, às vezes você nem se tocou, mas deixou fazer. Então você às vezes nem percebe por que você está tratando uma galinha daquele jeito, mas você viu isso com a mãe, com a avó, e você vai aprendendo com o meio. Então assim, aí quando você pergunta, qualquer pessoa pode ajudar? Pode. Independente de ser o cara que sabe soldar, ou de ser o cara que sabe matemática, ou de ser o cara que apenas sabe colar papel, fazer bricolagem. Porque é o que falta hoje na educação, é os professores entenderem que ser professor dá dinheiro, e eles brigam muito para ter salário alto. Eu concordo que professor não é valorizado como deveria ser, mas às vezes a gente pode buscar alternativas novas, e aí buscar o verdadeiro valor que a gente tem. Tipo, se eu chego aqui, você me diz, como a gente pode trabalhar robótica, eu tenho um chão que está tudo quadriculado, eu uso também esse exemplo muito. E eu não tenho ferro de solda, não tenho nada. O que é que a gente pode trabalhar? Vamos trabalhar motricidade, coordenação motora, orientação do espaço, e vai para pano cartesiano, e a gente monta um joguinho rápido, onde você vai dizendo, olha, tanto espaço para frente e direita, tanto espaço para frente e esquerda, que se você for lá no software livre, você tem um software chamado CatTurtle, que você tem uma tartaruguinha na tela, que ela vai orientando, fazendo figuras geométricas, e aí você trabalha a orientação, a programação, você trabalha a orientação de espaços, e N coisas. Então, assim, não sei se respondi, mas a grosso modo, qualquer pessoa pode fazer robótica, pode trabalhar robótica, de diferentes formas, de diferentes idades. Obrigada. Você nem se foge do tempo, mas eu sou professor também de matemática, sou formado, e peguei agora um contrato com o Estado, que é de reforço escolar. E aí o desafio é, eu tenho seis meses para preparar os alunos para a prova do CIEP, de lacunas da vida acadêmica toda. E eu com a gestora, a gente procurando, como é que vai fazer isso? Vamos colocar a sorte, vamos colocar tudo mais. E eu peguei um pedaço da sua fala, que o governo está investindo aqui, mas na escola eu passei esses dois meses pedindo um laboratório de matemática. Na reunião com a Gré, e está lá a gestora, a gente conversando, e falou, faz dois anos que a sua escola pediu um cara para ficar como técnico de laboratório, a gente está mandando hoje. Aí, peraí, eu estou três meses lá pedindo um laboratório, que já existia, mas nem sabia que existia. Então, assim, se não é um ponto também de levar as pessoas, como falou, qualquer um pode fazer, ela tem as ideias, e tipo, como é que a gente faz para chegar no Estado? Então, e colocar, a gente tem o pessoal que tem, vocês têm estrutura, vamos parar de jogar dinheiro fora, deixar empoeirar e fazer isso aí. Então, acho que tem um lance só aí, não foge do tema, mas essas ideias que você colocou é do caramba, pô. Então, como é que eu vou trabalhar matemática de novo, com quadro? Não vou fazer isso seis meses nem a pau, velho. Então, a própria ideia, assim, de você ter seis meses para preparar a galera para uma prova, ao meu ver, assim, é a deficiência da escola, assim, tipo, queria eu estar estudando agora na escola e ter robótica livre na minha escola. Na minha época, não tinha. Eu fui aprender física hoje, principalmente física elétrica, com resistores, com uma protoboard. Eu comprei uma protoboard, e aí, eu não entendo muita coisa de eletrônica e tudo mais, estou aprendendo, assim, por mim mesmo, e com orientação de Marcos e da própria molecada lá do CRC. Eu comprei uma protoboard, comprei uns resistores, comprei uns LEDs e estou lá, queimei LED, descobri que precisava do resistor para dar resistência, esquenta e por aí vai. E eu sou da época que, não sei se ainda está, assim, na escola, laboratório de informática. Laboratório de informática não era laboratório. Laboratório é um lugar de pesquisa, é um lugar de criação, de experimentação. Era uma sala com 20 computadores que você acessava e tinha aquela aula de informática básica, assim, tipo Windows, Word e Excel. Essa coisa do tipo assim. E aí, hoje em dia, na prefeitura do Recife, tem alguns colégios que têm as aulas de robótica lá. E como surgiu isso aí? Surgiu de pessoas oferecendo, no caso, o robô livre começou lá oferecendo, na perspectiva de voluntário mesmo. E aí são pessoas que querem fazer, e, assim, não tem um espaço tudinho e chega para conversar, chega para conversar com o diretor e tudo mais. E aí, no teu caso da matemática, é de dar uma procurada, assim, como é que eu posso, sei lá, unir tecnologia para o ensino da matemática e tornar a matemática uma coisa até mais palpável, assim. Porque, assim, a matemática que eu aprendi, eu sempre digo que, assim, eu tenho uma paixão platônica pela matemática, mas ela não gosta muito de mim, assim. Mas aí, eu acho que o dia a gente vai... Às vezes foi a forma que foi, a gente mostrada, ela que não gosta muito, mas... Nossa, era um professor que enchia o quadro de cálculo e ele não aceitava você fazer de uma forma diferente. Tinha que ser a resposta certa com o caminho certo para chegar lá. É, é isso que eu quero falar. Matemática, conta em matemática, é 2% do que é matemática. Então, você pensar, numeralizar a criança, enfim, é outra coisa. Então, é tentar fazer isso, mas sabe que é difícil sair do modelo. que o próprio aluno também não aceita. Se você não encher o quadro, fizer conta, não é matemática, é enrolação de aula. Então, é complicado esse lance. E é muito engraçado, porque, na verdade, todas as pessoas, sabe, na sua vida, elas aprendem muita matemática, mas assim, no geral, fora da escola. As pessoas conseguem aprender a matemática convivendo com as, sabe, muito mais tranquilamente convivendo com as pessoas do que na dimensão da escola. Porque se você observar, sabe, porque a matemática tem por trás toda uma dimensão lógica, sabe, tem muito, inclusive, está ali entre elas, né. E aí, assim, eu diria, sabe, e tentava enquadrar, a matemática que hoje está no currículo é difícil, sabe, de ser aprendida, né, mas por quê? E dentro de nós, hoje a gente tem uma A. E aí, quando vocês estavam falando, eu lembrava de um irmão Marixa que ele dizia que ele vendia muito peixe, como hoje a gente defende a dimensão, sabe, da metareciclagem, como de outras, a dimensão da arte, da dança, né. Ele dizia que na arte e na dança estava ali um conjunto de muitas inteligências e com muita, sabe, com muita maestria que ele dizia isso, inclusive a matemática. As pessoas precisam saber matemática para dançar. E aí, as pessoas precisam saber matemática para o que elas gostam de fazer. Então, a partir dessa reflexão, você começa, sabe, a trabalhar um pouco da resistência que outros companheiros de luta, sabe, que merecem, sabe, serem, inclusive, reconhecidos, os educadores não conseguiram fazer ou conseguiram até traumatizar algumas inteligências sobre a dimensão da aprendizagem da matemática. Que algumas, alguns adolescentes são verdadeiramente, chegam no CRC traumatizados com relação a algum itinerário de aprendizagem, né, porque eles, sabe, passaram por situações do tempo escolar, sabe, sem ter acesso ao mínimo de condições possíveis na dimensão lúdica, didática, de recursos, para que estimulasse, potencializasse o seu ciclo de desenvolvimento ou aprendizagem. Então, essas coisas estão acontecendo, continuam acontecendo, eu concordo com os companheiros, com os meus companheiros de trabalho, trabalhamos juntos lá no mesmo, sabe, no mesmo, no mesmo teto, e dizer assim, que quando a gente, é simples, porque a gente sempre vai ilustrar com o que a gente percebe chegando dos meninos, e aqui eu olho para essa, sabe, para vocês, não vou dizer que é plateia, a gente está tão pertinho, né, eu olho para a Marta, e está aí a Marta também, sabe, enveredando pela pedagogia, sabe, uma pedagoga, e aí eu lembro da Marta quando chegou no CRC há três anos atrás, né, é a mesma, é a mesma, sabe, não é outra Marta que está aqui, mas absolutamente, talvez, ela naquele tempo do CRC, e aí eu não vou dizer que foi o CRC, foi naquele tempo, espaço, que ela estava no CRC, que talvez ela tenha despertado para muitas coisas, e aí vem a dimensão, eu queria chegar a essa reflexão, sabe, é, o que é que de fato, hoje, nos ambientes escolares, nós estamos conseguindo potencializar que as crianças, adolescentes e jovens se despertem para o que está, ali, para o que ela, para o que ela quer fazer, de fato, né, que talvez esteja até no DNA, não sei se tem pesquisa sobre isso, talvez já tenha nascido com ela, o que ela quer fazer, ou talvez ela seja desvirtuada para outro caminho, que ela vai ser uma figura altamente infeliz, né, os concurseiros de concurso público, né, ou, me perdoe quem é conquistado aqui, é, mas assim, é um pouco dessa, dessa história, é, e aí, a gente está tendo que dar rápidas pinceladas, devido, tão somente, à dimensão do tempo, mas é um conjunto de reflexões nesse sentido, tem o Wilson, tem a Marta, quando eu estava vindo para cá, o Bruno está aqui, não sei onde ele está, não sei se está dormindo, ô, que legal, o Bruno, sabe, está acampando, sabe, está aqui com, e aí o cara que passou lá pelo CRC e outros meninos, e aí existe muitos CRCs do Recife, existe muitos espaços legais como o CRC, existe espaços que são melhores do que o CRC, e aí muitas vezes, sabe, é, e aí assim, não sei se eu vou ter oportunidade de falar de novo, é, conheçam esses espaços, sabe, participem, frequentem, estejam presentes, formem uma agenda, sejam voluntários, carreguem no currículo de vocês, horas de voluntariado, isso é bacana, isso é maravilhoso, sabe, isso é maravilhoso, é, para a dimensão de currículo, para a dimensão, é, de crescimento pessoal, para a dimensão, sabe, de relacionamento social, é maravilhoso, e aí eu grito, o CRC está de portas abertas para vocês, vão lá, sabe, inclusive, a gente tem, a gente vai até a dimensão da espiritualidade, e uma espiritualidade que não é, sabe, apostólica romana, é espiritualidade, que vai a partir do que você acredita, e do que você não acredita, Alô, então, eu vou ter que falar um pouquinho só, que vocês falaram, eu estou me segurando aqui, desde o começo, eu não aguento mais, bom, é a questão da matemática, é a questão da, da desmistificação das coisas, né, eu, quando eu cheguei em Recife, começando na fala dos dois, sobre as coisas que acontecem aqui, uma terra propícia, uma terra do mangue, que as coisas acontecem rapidamente, fervilham, né, e eu cheguei aqui em 2010, agora, pela segunda vez, e encontrei com o pessoal do Segunda Fundação, é um coletivo de artes, artes e tecnologia, e eles estavam falando de um tal de, desmistificação da tecnologia, é, eu da mesma época, eu também estava aí, fazendo algumas coisas com robô livre, e, quando a gente pega o, o, núcleo da metareciclagem, a gente fica vendo ali, a desmistificação das coisas, e, essa é a questão da matemática, por que, que a matemática, tem que ter essa cara feia, por que, que quando eu falo, que faço robótica, todo mundo vem para mim, e fala, eu posso fazer, quem que pode fazer, por que, que tem que ter essa cara esquisita, por que, que esse bicho feio, por que, que a gente fica falando isso, e ninguém acredita, então, é legal, o Marcos Egito está aqui, mostrando o trabalho dele, mostrando, é, lá fora, no stand da prefeitura, tem um monte de menino lá, mostrando os trabalhos, é, e vocês vão ver, que é isso, a robótica, não, é para todos, ela, é, é fácil, a matemática é fácil, a física é fácil, se tem alguém complicando as coisas, vamos desviar, vamos pelo, por outro caminho, que o caminho fácil existe, o caminho fácil está aqui, é, a gente tem a metareciclagem, a robótica livre, a gente tem muitos outros caminhos, que desmistificam as coisas, e, eu queria pedir para vocês me ajudarem, também, nessa, é, nessa luta, de mostrar que, as coisas não são complicadas, e não são mesmo. assim, tem alguém que vai perguntar? Eu queria fazer um complemento, ainda, em cima, de tudo isso que a gente está falando, e, assim, queria começar, por um pensamento, que não é meu, mas, assim, que está lá na tese de doutorado de Danilo, que é o seguinte, são quatro palavrinhas, significar, apropriar, ressignificar e emancipar, tá? E, assim, eu, eu conheci essa ideia, aí, me apropriei dessa ideia, porque ela já significou para mim, logo no momento que eu conheci, e hoje, eu trabalho muito em cima dessa, dessa perspectiva, o que é isso? A gente precisa significar as coisas, quando as coisas significam para a gente, aí a gente passa a se apropriar delas. Um exemplo bem, bem prático, na maioria das vezes, a gente acha que a gente vai num supermercado, ou então numa loja, vamos colocar uma loja lá, você vai numa loja, e você compra aquilo lá, você comprou, porque o ser humano ainda tem muito esse sentimento de posse, tá? Esse sentimento de que somente a gente somos seres pensantes. E aí, dentro da meta reciclagem, a gente pensa muito no mundo bem além do que o mundo que a gente transita. Então, assim, a gente pensa que a gente foi lá e comprou, mas, na realidade, rolou uma sinergia. O que é que aconteceu? o objeto te desejou, e você desejou o objeto. E aí, você vai ter significado para o objeto, e o objeto vai significar para você. Aí você vai lá e compra, você se apropria desse objeto. Só que, de repente, você chegou em casa, digamos que esse objeto era uma calça. E aí, você viu que estava meio folgadinho do lado, você não gosta dela muito grande, não gosta de usar feito, talvez eu e o Zaki usa aqui, é deixar largado lá mesmo. O que é que você faz? Você vai ressignificar esse objeto, você vai dar umas pregas do lado, como a gente chama, você vai fazer um abanhado, e aí você vai tentar deixar ela um pouco mais você. Então, você se ressignificou aquele objeto. Então, depois de passar de um tempo que você já usou e tudo mais, ganhou uns quilinhos, agora é hora de você se emancipar. aí você doa essa calça para alguém, você vai lá no brechó, vende, existe várias formas de emancipação. Certo? Então, você se emancipa. Trazendo isso para a realidade da gente, que é a realidade da educação, que é a realidade de fazer robótica, alguém lá significou um computador, se desaprova, se emancipou, depois que ele ressignificou. Assim, na campus a gente vê muito aí o pessoal com esses computadores adaptados, e feito outras parafernálias, isso é ressignificação de coisa. Então, assim, e depois esse cara se emancipa, aí um menino feito isso vai lá, significa, apropria, vai transformar em outra coisa, vai sair um sensor de cores. Então, assim, quando a gente pensa nesse formato, quando a gente abre a cabeça para esse tipo de coisa, a gente vai ver que não é necessário estar exatamente em uma sala de aula, com cadeiras, com quadro na frente, com professor lá na frente, que vem com aquela educação bancária, achando que ele sabe de tudo, porque eu tenho doutorado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, e o menino não sabe nada, então até a pergunta do menino tem que ser bem formulada, para ser respondida. Então, assim, isso aí não vai significar nada, a gente precisa ressignificar a sala de aula, ela já tem um significado para a gente, que é o progresso, e não somente o progresso de, não assim, não criticando os concursos, mas não é somente fazer prova, gente. Hegel foi muito feliz quando ele tentou lá, provar conhecimento com papel, mas isso foi naquela época, agora conhecimento não se mede dessa forma, a gente fala muito de geração Y aí, e a gente não percebe que, na verdade, o que está acontecendo, é o que já acontecia antes, aí a gente prefere colocar um cara como virtuoso, um menino como um menino QI mais alto e tudo mais, mas é a questão de oportunizar. Se você pega um menino lá do Silva Jardim, ou do colégio Maria Amália, ou desses colégios que o Robo Livre está, que o CRC vai lá fazer palestra, que lá mesmo é em Belo Jardim, em outros lugares por aí que a gente tem, tem tantos, você vai ter tantos potenciais quanto você tem, só o que é o diferencial? Oportunizar. Você tem outros que têm oportunidade, tem uma sala de aula melhor, tem um professor que está mais relaxado, que não está estressado, tem mais aparatos, como ele mesmo falou, tem um laboratório lá, ele nem sabia que tinha. E se de repente ele quisesse construir o laboratório com material de metal reciclagem, talvez o diretor não quisesse porque é feio. Ah, é feio, vou trazer lixo para dentro da minha escola? Não quero, entendeu? Mas aí ele poderia, pegando sucata de computadores, montar vários laboratórios. Pegando não somente sucata de computador, trabalhando com bocado de sucata, dá para montar várias coisas. E o interessante é que a criança, o adolescente vai aprender fazendo. Porque essa história de que primeiro você aprende Bhaskara, para depois você pensar onde vai usar, ainda hoje não achei onde eu uso Bhaskara, aí fica difícil. Não é melhor eu sentir a necessidade de exemplo. A gente está trabalhando lá com alguns sensores, que precisa de uma matemática mais além, aí o menino vai atrás disso. Ele tem um motivo para isso. A gente trabalha com a dinâmica, tem o robolivre.org, onde a gente posta lá os materiais que a gente está fazendo. A gente tem uma página do Face, a gente não só usa o Face para curtir as coisas, ou então botar aquelas fotos, né? Que tem uma mulher com um bundão na frente, alguma coisa lá atrás, garanto que você não viu o que estava lá atrás. A gente não usa o Face para isso. A gente usa o Face para postar o dia a dia do que a gente faz. Entendeu? A gente tem o blog da robótica livre.org, onde os meninos vão lá postar. Aí uma professora uma vez me perguntou, mas como é a redação deles? Do jeito que eles conseguem escrever. Vai sair lá sem concordância, com palavra errada na gramática e tudo mais. Mas esse é o espaço de aprendizagem. Hoje em dia acabou essa história de só fazer redação no caderno, o professor corrige. O professor não vai ter tempo de ler tudo. Se o professor tivesse tempo de ler tudo, prova do Enem não vinha receita de bolo. Entendeu? Então assim, mas fica mais fácil jogar isso lá no editor de texto, que vai me ajudar. Então os professores precisam também se apropriar de tecnologia. Existe muito isso. O meu irmão é professor, minha cunhada também, e a gente trava geralmente uma guerra grande, porque o meu irmão pede, desliguem os tablets para poder dar aula. E eu digo a ele, caramba, tu pode dar aula junto com os tablets. Então tu vai estar o menino postando no Face a redação que tu quer, e tu está do teu computador vendo a redação que ele postou. só que tem um complicador no meio, o diretor, que o diretor vai dizer, ah, passei na sua sala e vi que estava todo mundo no computador. Então por que deu esse troço para a gente usar na sala de aula? Então assim, a gente precisa de realmente fazer, sacudir o tapete, fazer uma bagunça enorme, que é ressignificar a educação. Mostrar que a educação se faz, mas não só com investimento. Vamos comprar bilhões de computadores desse aí pequenininho, que o HD começa a dar pau depois que o menino sai da sala de aula. Vamos mudar para eles, era para vir com o Linux educacional, não está vindo. E aí quando o menino sai, ele não vai ter condições de continuar comprando a licença. Comprar isso, dizer que deu, é ótimo, é legal, mas o bom seria se ele tivesse uso. No CRC a gente faz uso, a gente está hackeando o Zucazinho, esse computador por aluno. Chega lá, a gente arranca o que tem lá, instala o Linux da vida, e aí o menino pode fazer o que quiser e ele usa ele lá para programar o Arduino dele, para fazer os programas em Python dele, para fazer programas em C. A gente está trabalhando nessa perspectiva. Então assim, quando a gente falava muito essa questão da matemática, da educação, não somente a matemática, a matemática é o bicho papão maior. Mas se você olhar, no português também, em letras, a gente ainda é muito defasado. Por que a gente é defasado? Porque a gente não incentiva a leitura, porque a gente não procura meios para isso. E aí a culpa é do professor? Não, nem sempre. É um contexto geral, que se a gente ficar procurando culpado, a gente não faz nada. Cabe a gente, de alguma forma, tentar incentivar. E aí, o que é que eu faço? Eu, na minha militância diária, incessante. Eu tento trazer temas, a gente discute lá filosofia, discute outras coisas. A gente tem que pegar os espaços, a gente tem que transformar em espaços de cultura. Não somente pensando assim, ah, o cara é muito nerd, é muito isso, é muito aquilo outro. Não, dá para a gente se divertir. E a gente vai de zero a cem, independente do momento. Agora a gente precisa fazer essa leitura. E para isso, precisa dessa coisa que a gente tem assim, de significar, apropriar, ressignificar, e depois se emancipar para que outra pessoa faça uso. Que é o que a gente está fazendo aqui, a gente está se emancipando das nossas técnicas vividas lá no CRC, para que vocês possam levar, para que vocês possam conhecer, tanto no, não só aqui em Pernambuco, não só em Recife, mas no Brasil se faz robótica livre, tem maluco fazendo essas coisas, e está aberto ao voluntariado, está aberto à participação, à crítica mesmo, porque se ninguém critica o meu trabalho, eu não sei onde eu tenho que melhorar. Às vezes eu acho que estou fazendo certo, e eu posso estar errando em alguma coisa, e a gente vai somando, é essa a troca. Então, essa é a mensagem principal que eu quero deixar. Se apropiem, não somente se apropiem sendo dono, mas se apropiem na tentativa de ressignificar e depois se emancipar. Que aí a gente toca o barco para frente. Alguém tem mais uma pergunta aí? Não? Bom dia, meninas. Prazer ver o Marcos. Tudo bom? Na verdade, duas coisas. Primeiro, um testemunho. Não sou da área de robótica, eu trabalho mais com jogos educacionais. Há um tempo atrás, estive com o Marcos aqui em Recife, depois a gente acabou levando um trabalho lá para Garanhões. E, assim, primeiro dos frutos, que eu percebi que esse trabalho deixou lá em Garanhões. Porque, hoje mesmo, lá no stand, no centro de convenções, tem uma menina que participou da oficina de robótica livre, meta-reciclagem lá, fazendo um trabalho junto, junto à equipe de vocês, lá fora. E não só isso, né? Agora, teve... Semana passada, eu estava lá apresentando na reunião da SBPC. E aí, justamente, vindo disso, surgiu a ideia da gente fazer uma oficina voltada para isso, só que para professores do ensino médio, né? Então, só da gente ter um primeiro contato com a robótica, a meta-reciclagem, lá em Garanhões, isso aí já trouxe frutos muito grandes. Pessoas que não tinham contato passaram a participar, a gostar da robótica. Pessoas que nunca tinham tido contato com isso passaram a levar para a sala de aula, mesmo sem aqueles kits caros, de dois mil, sei lá quanto é. Começaram a pegar coisas do dia a dia, as sucatas, e trazer isso para o contexto de sala de aula, para o ensino da física, para o ensino da matemática. Então, primeiro, assim, eu sou uma prova viva de que isso está dando certo, né? E, assim, eu ainda sinto falta da questão de interiorização disso. Eu ando por algumas cidades do interior de Pernambuco, principalmente no começo desse ano, tive a oportunidade de fazer isso, e aí, basicamente, eu vi isso, não sei se eu estou errado, mas, basicamente, eu vi isso mais forte em Caruaru, Garanhões e Caetés, que é uma cidade que tem próximo a Garanhões. Só que falta muito isso em outros lugares, né? Teve até a compra de alguns kits para várias escolas de tempo integral, só que não é bem utilizado, isso eu digo por experiência própria, eu passei, não está sendo bem utilizado, não está sendo utilizado para o propósito principal da robótica, está sendo utilizado para outros viés, quando, na verdade, talvez nem tivesse a necessidade de ter se gastado tanto com esses kits, com essas coisas, podia ser feito de uma forma bem mais simples e de uma forma bem mais competente como essa que vocês fazem. Então, um comentário que eu queria que vocês fizessem a respeito disso, né? Por que vocês pensam que gasta-se tanto com esses materiais, não é bem utilizado, quando, na verdade, a gente podia fazer de uma forma bem mais simples, como, de fato, eu já vi que é possível de ser feito. Por que disso? Antes de falar disso, eu queria falar, a gente se conheceu lá no seminário do Porto Digital, e aí, há um tempo atrás, há um tempo atrás fomos convidados para estar no interior novamente, agora em Fazenda Nova, Fazenda Nova, não, Feira Nova, desculpa, Feira Nova, fica ali perto de Vitória. E o legal é que, assim, fomos convidados pela oficina de robótica e metadeciclagem, tanto eu quanto o Marcos estávamos ocupados. E aí, quem daria a oficina? A gente tranquilamente mandou os meninos para lá. E, assim, o feedback que deram da oficina foi bem legal. E aí, antes de responder a tua pergunta, eu queria falar que todo o blá 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 que a gente está falando aqui, os meninos e meninas se apropriam. E a gente fica muito confortável para deixar eles darem a oficina. Eu trouxe até umas fotos aqui e, sei lá, não tinha uma estrutura de cadeira, de mesa, de ferro de soda, a gente levou tudo e fez no chão. Isso é a galera lá. Isso aí já foi em outro lugar. Isso aí já foi em outro lugar. E a ideia da replicagem. E aí, voltando à tua pergunta, assim, visão minha, numa leitura até sociológica das coisas, já que eu faço ciências sociais, a gente está na sociedade do descartável. E aí, do uso rápido e da troca do material. por trás de gabinetes, de prefeitura, Estado, existe o interesse de atender empresas X ou Y para investir X de grana, para comprar o kit, aí vai pagar um treinamento para um profissional e tudo mais, daqui a pouco aquele kit está defasado, aí vem de novo. Um novo kit, um novo treinamento e por aí vai. É o mercado como funciona hoje em dia. E aí, fora o interesse do profissional que quer lá trabalhar com a molecada e tudo mais, existe esse outro tipo de interesse. E aí, eu acho que o legal de trabalhar com robótica livre e com metareciclagem e todo esse blá 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 é que a gente, primeiro, a gente não tem tanto gasto. Segundo, a gente reaproveita material. Nunca vai estar defasado. Talvez a gente precise de uma coisa nova, uma coisa mais inovadora, que é, no caso, impressora 3D hoje em dia, que aí a gente precisa fazer uma peça X, uma peça Y, a gente vai lá e imprime. Mas, no mais é isso, assim, sabe o que eu ia falar? Provocação do companheiro é difícil, eu vou ficar calado. Gente, veja, na minha caminhada profissional, eu já passei por, inclusive, sabe, por todas essas interfaces aí, de estar dentro de governo de Estado, junto com outras pessoas, nessa dimensão de tomada de decisão, isso estrutura a nível federal, estadual e grandes prefeituras. E aí, assim, é um pouco do que o Isaac falou agora, sabe, e aí, sabe, essas figuras que estão a nível de gestão, eles amanhecem e anoitecem sendo, sabe, cortejados e procurados por pessoas de comercial, pessoas absolutamente que não têm nenhuma dimensão a nível pedagógico, a nível técnico, a nível científico, são, sabe, são talvez até em algumas situações verdadeiros mascates. e eles estão ali, sabe, a caminhada deles mesmo, nada absolutamente contra, sabe, eles são comercial e aí chegam e sabem vender. E talvez, vai um alto clique, talvez nós não estejamos conseguindo, sabe, nos mobilizar o suficiente para saber vender. Mas, sabe, a estratégia que a gente usa para vender numa linguagem, sabe, do capital é diferente. a estratégia que a gente usa para vender, sabe, é mostrando, a gente começa pelo fim, a gente não começa pelo papel nem pelo projeto, a gente começa pela dimensão dos resultados. E a gente lamenta muito que essas coisas ainda existam e essas coisas na verdade terminam sendo a regra, né, são negociadas, são arquitetadas tecnologias e aí tem que ter cuidado que o Campus Party pode, sabe, ser uma uma tremenda, um tremendo espaço para isso. Eu diria para vocês, quando você perguntou, assim, bate bola veio, da mesma forma que é mais fácil investir no Campus Party do que investir em um projeto de disseminar robótica nas escolas do município ou nas escolas do estado. Então, assim, é de um grau de facilidade extraordinário é de fato fazer essas coisas acontecerem, coisas, sabe, grandiosas, vultosas a nível de recursos como é a Campus Party. E aí pode ter alguém aqui do governo e dizer, mas a gente não paga nada, é tudo patrocinado, mas poderia patrocinar também a robótica, né? Então, os recursos poderiam estar também sendo canalizados para essa dimensão. Ou, inclusive, ter uma dimensão de equilíbrio, né? Equilíbrio, ah, é legal ter a Campus Party, mas é legal também que antes exista toda uma dimensão de investimento, ah, e tal, e tal, e tal. Mas ainda é muito desequilibrado, sabe? A balança, ela termina ainda sendo muito desequilibrada para essa dimensão. E aí a gente agradece que aqui a gente está conseguindo trazer um pouco da nossa reflexão. o CRC é um espaço que atende a adolescentes, jovens e adultos, sabe, do Recife e da região metropolitana, então, BAE, sabe, prefeituras municipais e governo do Estado, mas absolutamente nesse momento a gente não tem um centavo de recursos para tocar aquele negócio do Estado. como também ainda da Prefeitura. A gente não tem recurso, todo é financiado pelo Marista. E a gente está nessa caminhada buscando dialogar, buscando dialogar com a Prefeitura, buscando dialogar com a Secretaria, inclusive fazendo o inverso, mostrando que é possível, fazendo a experiência já com algumas escolas lá do entorno para que, de fato, eles percebam que é bacana. A gente está levando, sabe, já, eu diria, já estamos contando milagre, que em algumas situações são verdadeiros milagres que acontecem. O Marcos estava falando e aí eu trazia sempre, quando a pessoa está falando a gente tenta levar uma imagem. Gente, vocês não têm tempo encerrado, vocês não têm noção da dificuldade que nós temos de ter uma comunicação oral com os adolescentes e jovens que a gente acolhe no CRC. Os meninos vêm muitas vezes, a gente sabe, numa dimensão com muita dificuldade, porque isso não foi estimulado durante anos e anos que eles estão em algum ambiente escolar. E aí, alguns, há um é timidozinho e outros conseguem falar um pouco mais, mas assim, a regra é que eles têm dificuldade de se comunicar, têm dificuldade de falar. E aí, jovens que já chegam à beira de buscar uma oportunidade de mercado de trabalho. E esses caras, sabe, eles estão tendo muita dificuldade, eles vão se ferrar numa entrevista de emprego, eles vão se ferrar, eles vêm com um nível de escolaridade, muitas vezes, que têm dificuldade total, sabe, de ter o mínimo de domínio da linguagem escrita, de ler, de escrever. então, sabe, mais do que essa dimensão de investir um pouco mais agora na estrutura da robótica, sabe, eu diria, sabe, que o, talvez, beirando crime de ondo, é o desperdício de recursos que é feito por toda a cadeia, sabe, por toda a cadeia mesmo, sabe, indo, sabe, do mais, sabe, do mais poderoso ao mais simples função ou cargo que você exerce aí nessa dimensão da rede educacional ou socioeducacional. Então, vamos, sabe, vamos dar conta também do que a gente está assumindo. E aí, eu termino agradecendo e dizendo que todos nós somos corresponsáveis por tudo. Estamos vivos, estamos no mesmo planeta, sabe, somos da mesma espécie, somos do mesmo estado, alguns aqui somos do mesmo bairro, então nós somos corresponsáveis, assumamos o nosso papel também, sabe, de contribuir, de contribuir, de contribuir, né, não na dimensão, sabe, da nomenclatura de direitos e de deveres, mas na contribuição da cidadania, né, sabe, que é uma palavra, inclusive, sabe, mais interessante, mais light, mais leve, né, então, a gente tem que ampliar um pouco dessa dimensão da corresponsabilidade, sabe, pelo desenvolvimento, sabe, da nossa geração, do nosso povo, da nossa sociedade, do nosso irmão, sejamos mais corresponsáveis e mais cidadãos em tudo que nós estivermos fazendo aqui nesse lugar por pouco tempo que, ou pelo tempo que nos resta de ficarmos aqui. Obrigado, e o Marcos agora vai fazer as considerações finais. Então, gente, agradecer a vocês por estar aqui com a gente, né, escutando, trocando essa ideia com a gente, e aí, para fechar tudo, né, deixar a seguinte pergunta, não sei se vocês já viram lá fora o stand lá de robótica livre que tem de um lado, e do outro lado tem, vamos dizer assim, tem uma caixinha fechada, e aí, trocando a ideia agora de manhã, eu fiquei sabendo que a caixinha fechada representa o Estado, mas a galera que está do lado de lá é robô livre, mas tem galera do Estado do lado no robô livre, então, por quê? E aí, a gente continua trocando ideia aí pelos corredores, pelos espaços, e assim, agradecer mais uma vez, e assim, estamos abertos para trocar, para interagir, e eu acho que essa história é que o Sábio falou, assim, colaborar, trocar, vamos trocar, fazer sempre essa troca. Então, obrigado, e assim, agradecer também ao robô livre, Isaac, quer fazer alguma consideração? Só agradecer a todos e todas, e a gente vai estar no stand lá da prefeitura, junto com o robô livre, e quem quiser conhecer o CRC Recife é só passar por lá. No YouTube tem um canal do CRC, é só optar, CRC Recife, que acha lá tudo. Obrigado, até mais. Obrigada. 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 Obrigada a vocês. Obrigada.